E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A unidade básica da civilização, ela é desvaliosa, entendeu? Porque o valioso é atender aos prazeres do corpo. Não, e é uma coisa engraçada, né meninas? Porque assim, ó, é... Eu acho que tem muita... Acho que muitas mulheres não perceberam ainda, né? Que essa questão da vida de prazer, né? Vai pagar conta, tipo, em algum momento... É só questão de tempo, né? Não é... É... Não é se, é quando, né? Então em algum momento essa questão de cara de muita promiscuidade, muita putaria, pode tudo, sem nenhum tipo de... Uma crítica que eu queria... Já vamos puxar um gancho aqui que já me veio na cabeça agora, né? A questão, assim, do movimento feminista, assim... De permitir que a mulher ela faça o que ela quiser, mas ela não assuma responsabilidade por aquilo. E isso eu acho que pra mim é o mais bizarro de tudo. Então, tipo assim, é... Eu vou dar um exemplo muito claro, eu já falei isso aí. A mulher ela ficou puta comigo, mas assim... Você fez tudo errado, você encheu o cu de cachaça, foi parar numa balada, colocou uma roupa curta, caiu na cama de um cara que você não viu e tudo mais. E aí vai vir a feminista e fala assim, cara, a culpa é do cara, porque o cara foi lá e abusou de você. Falei, peraí. Por exemplo, aconteceu alguma coisa. Ela se arrependeu, ainda que ela não tenha sido, tipo, necessariamente abusada sexualmente. Mas ela se arrependeu. Ah, sim, entendi. Fez uma cagada, se arrependeu, meteu uma noite de louco lá e se arrependeu. Eu acho que ensinaram pra algumas mulheres feministas que é assim, cara, arranja um bode expiatório. Entendeu? Você não tem culpa de nada. É sempre culpa do patriarcado, é culpa do homem. O cara não deveria... Mas peraí, você se colocou numa situação de responsabilidade. Se o Tiago, por exemplo, sair daqui, por exemplo, agora com um milhão de reais na mão aqui, passar meia noite... Eu tenho uma responsabilidade, uma responsa se eu for roubado. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade, tipo, por cada ato que eu faço, né? E acho que o feminismo ensinou isso pra... É, então assim, veja, você pode fazer o que você quiser. A sociedade não é perigosa, cara. A sociedade sempre foi perigosa. Sempre teve perigo na sociedade, né? E você acha algum trouxa, joga a culpa em algum homem. É sempre a culpa de alguém, né? Nunca é... Você é mulher perfeita, a culpa nunca é sua. Normalmente é o homem, no geral. É a culpa do homem. Na verdade, o homem branco, hétero, cis, ele é o grande inimigo do Ocidente, né? Tudo é culpa. Todas as teorias identitárias ecoam no homem branco, hétero. Tudo é branco, é. Assim, você é o culpado. Você é o grande adversário do Ocidente. Não, e aquilo que eu falo, se eu tiver alguma culpa, tudo bem eu ser culpado. Mas eu acho errado, tipo... Ah, vamos achar um cara pra ser culpado, né? Todo movimento identitário pressupõe que porque você tem aquela identidade, automaticamente você já tem o lugar da vítima. Ou do opressor, que no caso... É, exatamente. É, você tá o lugar da opressão, não importa tua origem. Não interessa. Hum, tá. O deslocamento, e é aí que tá a malandragem da coisa, o deslocamento da pauta de classe, né? Tínhamos antagonismos de classes. E aí isso foi deslocado pra esse eixo de identidades, é justamente por isso. Eu não consigo tirar tua identidade. Eu não consigo fazer com que você não seja um homem. É a tua natureza. Sim, sim. Então pra sempre você vai ter o lugar da opressão. É, e pra sempre eu vou ter o lugar da oprimida. Da vítima, da oprimida. Uma coisa importante, porque o marxista raiz, ele também não gosta. Não gosta. Assim como a gente, eles gostam. Pega o PCO, por exemplo. Eles odeiam a história. Odeiam.